O Brasil ultrapassou a marca de 18 milhões de contágios por covid nesta terça-feira. De acordo com o boletim coronavírus atualizado pelo Ministério da Saúde, 18.054.653 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. O número de mortes chegou a 504.717. Somente nas últimas 24 horas, a pasta confirmou mais 2.131 óbitos e 87.822 novos casos da doença. Os números costumam ser maiores às terças-feiras, porque durante os finais de semana as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados. O Ministério da Saúde contabiliza 83.703.617 doses de vacinas anti-covid aplicadas e mais de 22,6 milhões de pessoas completamente imunizadas no país. O Ministério da Saúde